Olá, você vai acompanhar a A partir de julho, planos de saúde que negarem a cobertura ou descumprirem os prazos vão ser multados e podem até ser suspensos O Notícias da Semana começa agora Menos impostos para o setor de açúcar e álcool, aumento da mistura de etanol na gasolina e uma linha de crédito com juros menores para a renovação de plantações de cana Medidas que foram anunciadas nesta semana para incentivar o crescimento do setor e estimular a economia Com as medidas, o governo quer incentivar a produção de etanol no país Uma delas prevê o aumento já a partir de 1º de maio de 20% para 25% da mistura de etanol na gasolina Segundo o ministro da Fazenda, isso só foi possível porque a produção de etanol está crescendo no país Uma outra medida, zero a cobrança de PIS e COFINS sobre o combustível Hoje o etanol paga 0,12 centavos por litro e o que nós vamos fazer é dar um crédito de PIS e COFINS correspondente a esse 0,12% Portanto, nós vamos neutralizar o tributo Com isto, a indústria vai ter um estímulo adicional para poder continuar se expandindo O governo também vai disponibilizar recursos no valor de 6 bilhões de reais Para financiamento da renovação e implementação de canaviais e estocagem de etanol As linhas de financiamento vão ter juros menores e prazo maior para pagamento Recebemos então o anúncio dessas medidas de uma maneira positiva Entendemos que essas são as medidas possíveis nesse momento E que estão na direção correta, que ajudam na recuperação da competitividade do etanol no Brasil No primeiro momento, as medidas não devem representar redução no valor direto na bomba Porém, o governo acredita que dentro de alguns meses A maior oferta de etanol causada pelo aumento da produção Deve ajudar a baixar o preço do álcool para o consumidor O potencial é esse, 0,12 centavos por litro É isso que está sendo o benefício Não quer dizer que o setor vai repassar necessariamente O que nós estamos condicionando ao setor é que ele aumente os investimentos Que ele aumente a produção, ele aumente a oferta Porque ao aumentar a oferta, o preço vai ser reduzido À medida em que a oferta for aumentada, então a tendência é reduzir preço, mas a partir de mais oferta Hoje, segundo o Ministério da Fazenda, o Brasil aparece em segundo lugar na produção do etanol no mundo Fica atrás apenas dos Estados Unidos A presidenta Dilma Rousseff avaliou que o setor tem um peso importante na economia do país O etanol para o Brasil, ele tem um significado muito grande Primeiro por ser renovável, segundo por ser, vamos dizer, amigável do ponto de vista da emissão E terceiro da economia A formação do etanol está ligada a dois mercados distintos O que nós queremos com os 25% é conhecer que esse ano a produção de etanol foi uma produção maior E portanto, de 20% nós podemos ir para 25% Porque esse é um mecanismo também muito tranquilo de regulação Além das medidas para beneficiar o setor sucro-alcooleiro O governo também anunciou a redução dos impostos pisco-fins que incidem sobre matérias-primas de produtos químicos O desemprego em março registrou a menor taxa para o mês em 12 anos Os números foram divulgados pelo IBGE O índice de desocupação no mês passado ficou em 5,7%, 0,5% a menos do que o registrado em março de 2012 A pesquisa mensal de emprego é feita nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre A publicação completa pode ser acessada na página do IBGE Representantes de trabalhadores rurais entregaram uma pauta de reivindicações da categoria à presidenta Dilma Rousseff O documento antecede o Grito da Terra Encontro coordenado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG O presidente da CONTAG, a Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, Alberto Broc Entregou à presidenta Dilma Rousseff uma pauta com 13 itens Os trabalhadores rurais reivindicam o fortalecimento da agricultura familiar Mais crédito para a produção, além da reforma agrária com assentamento de 100 mil famílias Viremos para Brasília no mês de maio, com centenas e centenas de trabalhadores rurais Buscar resposta para essa pauta Portanto, está aberto agora um processo de negociação de agora que vai até meados do mês de maio Depois da reunião, Pepe Vargas falou com a imprensa Disse que o governo vai analisar as propostas dos trabalhadores rurais Nós entendemos que os pontos que eles apresentam são pontos importantes para o desenvolvimento rural brasileiro Tanto no que diz respeito aos itens da reforma agrária Aos itens que dizem respeito aos instrumentos do plano safra Que são os instrumentos das políticas públicas de apoio e fortalecimento da agricultura familiar Nós, esse ano, inclusive, vamos adiantar os anúncios do plano safra A tendência, inclusive, é que quando chegarem aqui nesta data Nós já tenhamos pronto os anúncios Pelo menos estamos trabalhando para isso Só na agricultura familiar foram investidos 18 bilhões de reais No ano passado, 25 mil pessoas foram fixadas no campo em 117 novos assentamentos Nós estamos trabalhando com uma ideia de melhorar a qualidade na obtenção de terras Nós temos condições, esse ano, seguramente De com o que o INCRA tem no seu estoque de processos de desapropriação Que já está lá dentro do INCRA Nós temos condições de mais do que dobrar o número de novos assentamentos Comparativamente ao ano passado Nós temos mais do que condições de dobrar só com o que a gente já tem em estoque A presidenta Dilma Rousseff participou nesta semana De uma reunião de trabalho com a presidenta da Argentina, Cristina Kirchner No encontro em Buenos Aires, foram discutidos investimentos e relações comerciais entre os dois países No pátio da Casa Rosada, a presidenta Dilma Rousseff recebeu os cumprimentos da anfitriã A presidenta Cristina Kirchner A reunião de trabalho durou toda a tarde Cooperação internacional, investimentos e comércio exterior São alguns dos temas discutidos aqui em Buenos Aires A Argentina é o terceiro maior parceiro comercial do Brasil E o principal destino das exportações nacionais de manufaturas As relações comerciais entre Brasil e Argentina praticamente quadruplicaram no período entre 2003 a 2012 Passando de cerca de 9 bilhões de dólares para mais de 34 bilhões de dólares Segundo o Itamaraty, também são discutidos na visita à Argentina Projetos de cooperação em ciência, tecnologia, inovação, defesa, hidrelétricas Além de temas regionais, como Mercosul, que analisa a reintegração do Paraguai ao grupo Suspenso em junho do ano passado O encontro entre Dilma Rousseff e Cristina Kirchner estava marcado para o começo de março Mas foi adiado devido à morte do presidente da Venezuela, Hugo Chaves E a presidenta Dilma Rousseff telefonou para o presidente eleito do Paraguai, Horácio Cártes E o cumprimentou pela vitória nas eleições do último domingo Dilma Rousseff reforçou a disposição do Brasil para recompor as relações do Paraguai com o Brasil E também do Paraguai com o Mercosul Durante o telefonema, o presidente paraguaio manifestou interesse em conhecer melhor A experiência brasileira de combate à fome e à pobreza Um instrumento musical que promete agitar os torcedores durante a Copa do Mundo É a cachirola, que foi apresentada pelo músico Carlinhos Brau à presidenta Dilma Rousseff Durante a abertura de uma exposição no Palácio do Planalto A mostra, intitulada O Olhar que Houve, é composta por 19 telas Além da inédita obra formada por cachirolas, instrumento musical oficial da Copa de 2014 Criado pelo artista baiano A cachirola veio para substituir nos estádios as famosas vovozelas Carlinhos Brau fez a demonstração do instrumento tocando o hino nacional Acompanhado pela presidenta e pela ministra da cultura Além do olhar que houve, da imagem que canta, nós temos a imagem e o olhar que nos levam com a cachirola a comemorar o gol A comemorar os nossos atletas O mais importante é que ela é plástico verde, feito da borra do milho, extremamente sustentável Nós vamos fazer a primeira ola sonorizada do mundo Vai o que? Soar as nossas cachoeiras, soar as nossas florestas, soar as águas do Brasil A partir de julho, os planos de saúde que negarem cobertura prevista na lista de procedimentos Podem ser multados e ter a comercialização suspensa A Agência Nacional de Saúde, a ANS, vai fiscalizar e monitorar os planos que descumprirem os prazos Para marcação de consultas, exames e cirurgias, além da cobertura prevista pelo plano A medida foi anunciada pelo ministro da saúde em audiência no Senado O relatório de monitoramento do Ministério da Saúde e da Agência Nacional de Saúde Suplementar Apresentado nesta quarta-feira, traz a alteração da norma Além do descumprimento dos prazos estabelecidos para marcação de consultas, exames e cirurgias Também vão ser considerados os itens relacionados à negativa de cobertura Como o rol de procedimentos, o período de carência, a rede de atendimento, o reembolso E o mecanismo de autorização para os procedimentos De dezembro de 2012 a março deste ano, foram recebidas mais de 13.300 reclamações Sobre garantia de atendimento, envolvendo 509 operadoras de planos de saúde Quando o Ministério da Saúde, a ANS, suspende o direito de venda Ou seja, não deixa aquele plano de saúde incorporar mais pessoas, ganhar mais dinheiro Vendendo para mais pessoas, enquanto não atender de forma adequada as pessoas que já estão naquele plano Isso mexe diretamente com o reembolso, com a rentabilidade financeira das operadoras A medida que é rápida, é diferente de multas que às vezes tem recurso administrativo, recurso judicial É diferente de outras ações que muitas vezes demoram para ter aplicação Isso aqui é suspensão imediata, mexe na rentabilidade e com isso força com que a operadora se reestruture Amplie a rede, às vezes é a organização da rede de agendamento que permite a retomada do tempo de espera adequado As operadoras de planos de saúde que não cumprirem os critérios de garantia de atendimento definidos pela ANS Também estão sujeitas a multas, que variam de R$ 80 mil a R$ 100 mil Hoje no Brasil, mais de 48 milhões de pessoas têm planos de saúde com cobertura de assistência médica E outros 18 milhões têm planos exclusivamente odontológicos A campanha de vacinação contra a gripe vai ser prorrogada em municípios que não atingiram a meta de imunização Devem se vacinar idosos com mais de 60 anos, crianças de 6 meses a 2 anos, indígenas, gestantes, mulheres no período de até 45 dias após o parto Presos profissionais de saúde, além das pessoas que têm doenças crônicas do pulmão, coração, fígado, rim, diabetes e também os transplantados Até agora, mais de 15 milhões de pessoas foram imunizadas A meta do Ministério da Saúde é imunizar mais de 31 milhões de pessoas que fazem parte dos grupos prioritários A vacina da gripe é diferente das outras vacinas Ela nem tem antes da campanha, nem tem depois A vacina é produzida para o uso, para proteger para aquele inverno Então nós recebemos a vacina, testamos, distribuímos, vacinamos Acabou a vacina, só em outubro os produtores vão começar a produzir uma nova vacina para ser usada em 2014 Por que isso? Porque como o vírus da gripe muda muito, cada ano a vacina é diferente do ano anterior Então as vacinas de gripe são feitas com prazo de validade muito curto Usa agora para proteger para esse inverno e depois a vacina acaba Só no próximo ano que a gente vai ter uma nova vacina Aulas pela internet de graça para ensinar crianças, adolescentes e até mesmo os adultos Sobre como prevenir a dengue O projeto com 10 vídeos sobre o tema foi lançado esta semana Não deixar água parada no quintal e manter a caixa d'água sempre fechada Essas são algumas das lições que os estudantes dessa escola pública em Brasília já aprenderam A escola começou uma campanha de conscientização com os alunos para evitar a dengue As crianças fizeram até uma peça sobre como prevenir o mosquito O que você aprendeu com essa campanha contra a dengue? Eu aprendi a não deixar lixo esparramado pelo chão Pneu, garrafa, tampinha, latinha pelo chão Este já é o segundo ano que a escola faz o trabalho educativo com os alunos Na escola nós lavamos as canaletas, levantamos, colocamos os alunos para ajudar na limpeza Para que haja uma conscientização aqui dentro e fora de casa também Para que eles possam levar para casa o que eles aprenderam aqui na escola E agora os professores vão poder contar com mais um reforço educativo para usar em sala de aula O Instituto Oswaldo Cruz lançou esta semana um projeto sobre a dengue São videoaulas que já estão disponíveis na internet Ao todo, são 10 módulos sobre vários temas Como a história do mosquito transmissor, suas características e formas de prevenção Um dos objetivos do projeto é ajudar na prevenção à dengue dentro das escolas Os professores podem usar o material educativo para ensinar as crianças como se proteger do mosquito A iniciativa está sendo divulgada pelas secretarias estaduais de educação Todo material é bem-vindo e a gente passa, todo ano nós fazemos nessa época do ano Esse trabalho de conscientização e com esse material vai enriquecer bem mais as nossas aulas aqui As escolas são o principal foco do projeto Mas qualquer cidadão pode acessar as videoaulas e aprender um pouco mais sobre o mosquito da dengue O objetivo é deixar a população bem informada e reduzir as estatísticas da doença no Brasil Para assistir as videoaulas você pode acessar o site da Fundação Oswaldo Cruz A Embrapa completou 40 anos A empresa brasileira de pesquisa agropecuária contribuiu para a evolução agrícola do nosso país E tornou o Brasil um dos líderes mundiais em tecnologias para a agricultura tropical Durante o evento que marcou o aniversário foi lançado o Agropensa Um sistema de inteligência criado para ajudar nos desafios para as próximas décadas É a Embrapa de olho no futuro São quatro décadas de história Criada em 1973, a Embrapa foi responsável por ajudar o Brasil a se transformar em um dos principais produtores de alimentos no mundo Só para se ter uma ideia, em 1972 o país tinha 28 milhões de hectares de área plantada O que se traduzia em 30 milhões de toneladas de grãos colhidos Hoje a plantação brasileira abrange 50 milhões de hectares O que rende 166 milhões de toneladas de grãos Crescimento de 400% Mas o aumento na área plantada não é o único responsável no crescimento de grãos colhidos no país O investimento em tecnologia foi fundamental para ampliar a produtividade E é aí que a Embrapa faz a diferença Por meio dela, o Brasil conheceu o melhoramento genético de plantas Terras que antes não tinham condições de plantio, localizadas no cerrado, foram transformadas em áreas férteis Isso sem falar no controle de doenças e pragas na agricultura São 40 anos de pesquisas que nos permitiram chegar em 2012 a um recorde de 96 bilhões de dólares Nas exportações do agronegócio Investimento foi a palavra em destaque na cerimônia de comemoração do aniversário da Embrapa O ministro da Agricultura falou da importância das pesquisas realizadas pela Embrapa E avisou, ainda existem outros desafios pela frente A segurança alimentar mundial, o crescimento da demanda global nos próximos anos Será um grande desafio para a humanidade e uma grande oportunidade para o Brasil Nós temos aí despontando no horizonte questões relacionadas às mudanças climáticas A descarbonização da economia, do aumento da competitividade dos nossos produtos Muitos desafios daqui para o futuro A Embrapa quer mostrar que ela está preparada para enfrentar esses desafios E ajudar o Brasil a dar novos saltos na produção de alimentos Quando se fala em investimento em tecnologia e maquinário, a Embrapa vai além É o caso do sistema Agropensa, que tem como objetivo produzir e difundir conhecimento Você vai ter uma equipe trabalhando de modo integrado, usando as lideranças de pesquisa da empresa As lideranças da gestão estratégica para construir essa agenda de prioridades da instituição É uma questão de pensar o futuro, de pensar a estratégia É de ter uma agenda olhando passos à frente O Maracanã no Rio de Janeiro abriu as portas neste sábado, depois de dois anos e meio de reformas É o quarto estádio pronto para receber os grandes eventos no Brasil O Maracanã se junta agora à Arena Fonte Nova em Salvador, ao Castelão em Fortaleza e também ao Mineirão em Belo Horizonte Imortalizado no imaginário popular Palco do futebol mundial, o Maracanã tem muita história Foi construído em 1950 para sediar a Copa do Mundo Na disputa do título, o brasileiro se calou diante da derrota para o Uruguai por 2 a 1 Aconteceu Eu não esperava mais acontecer Seu Álvaro não viu a final, mas estava no estádio no jogo entre a seleção brasileira e outro adversário, a Espanha E se lembra de cada detalhe A vitória de 6 a 1 realmente marcou muito E nós jogamos muito bem Foi um jogo muito bom, foi excelente para o Brasil Este senhor dispensa apresentações Mário Jorge Lobo Zagallo ou simplesmente Zagallo O único tetracampeão mundial de futebol Duas vezes como jogador e outras duas como auxiliar e técnico da seleção brasileira Zagallo fala com emoção do Maracanã Eu tive a felicidade de estrear no Maracanã contra o Paraguai Nós ganhamos de 5 a 0 e eu tive a felicidade de fazer até 2 gols E o Maracanã repleto São muitas as histórias do estádio Mário Filho, nome oficial do Maracanã Jogos, partidas inesquecíveis Aqui Pelé marcou o milésimo gol da carreira em 1969 E para a Copa das Confederações em junho deste ano e a Copa do Mundo no ano que vem O estádio vai sediar 10 jogos, incluindo as duas finais dessas competições Mas para o Maracanã se adequar aos padrões internacionais Teve que ser totalmente reconstruído 5.500 operários trabalharam na reconstrução do Maracanã José veio de governador Valadares em Minas Gerais há 4 meses Uma experiência que vai marcar o pedreiro para a vida toda Não vou esquecer nunca, isso vai ser uma lembrança para toda a vida João esteve mais tempo na obra, um ano, e também sente muito orgulho Também é uma honra estar trabalhando aqui, queremos fazer o melhor Para o Brasil, todo o povo do mundo, do Brasil todo, reconstruir o Maracanã O novo Maracanã demorou 2 anos e meio para ser construído E teve um custo de pouco mais de 800 milhões de reais Metade deste valor foi financiado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social O BNDES São muitas as diferenças deste novo para o antigo Maracanã A capacidade caiu quase pela metade O estádio que já reuniu 150 mil pessoas Agora vai ter capacidade de no máximo 79 mil espectadores A vantagem é que todos poderão assistir aos jogos sentados E não vão tomar chuva, já que a cobertura abrange 95% dos assentos As inovações não param por aí O público vai ficar mais perto do gramado No anel inferior, a distância vai ser de apenas 14 metros E estes quatro telões de 100 metros quadrados vão ampliar as imagens em alta definição A sustentabilidade também entrou em campo Estes refletores alimentados por painéis solares Que ficam na cobertura, economizam uma energia suficiente para iluminar 200 residências por um ano Já a drenagem da água da chuva vai ser feita ao redor do campo por esta grama sintética Colada ao piso por meio de borrachas Outra preocupação foi a segurança Se acontece uma briga de um lado, é detectado aquilo A pessoa consegue o som falar com aquela pessoa que está lá Falar com aquele setor, independente do outro setor Então você tem como operar o estádio E levando segurança é isso Com visibilidade da pessoa, com som, com áudio Você tem todo um tipo de controle Desde a catraca da entrada até ele sentar O Notícias da Semana fica por aqui Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal O Notícias da Semana fica por aqui 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 Tchau.